A abertura gradual das atividades econômicas em Presidente Dutra começaram a entrar em vigor desde a duplicação do novo decreto, editado no dia 5 de junho e com validade até o dia 14. A novidade é que o comércio de imóveis e variedades para o lar, exceto os situados em galerias, estão liberados para abrir suas portas. A flexibilização e reabertura do comércio não significa que as pessoas devem abandonar as medidas de segurança, como o distanciamento social e o uso de máscara. A prefeitura continua realizando serviço de sanitização das ruas da cidade. Ontem mesmo, no centro, agências bancárias e outros comércios tiveram essa ação realizada. Vale lembrar que ainda estão mantidas várias restrições de funcionamento e será necessário seguir regras sanitárias para evitar a disseminação do coronavírus. Continua com restrições, bares e restaurantes. Esses deverão realizar atendimentos através do serviço de delivery e também com o produto sendo retirado no local. Mesmo com a liberação de boa parte do comércio, é importante o uso de máscaras, usar álcool gel e manter o distanciamento social.